Desde que a temporada começou, eu falo muito da dupla Christian Zappelli, né? Que é uma dupla que eu aposto muito, uma dupla que eu acredito muito, e que eu acho que é uma dupla que aproxima o Atlético do gol, uma dupla que pode ter um protagonismo muito grande no time do Atlético, principalmente no lado ofensivo. São jogadores que naturalmente têm obrigações defensivas, vão contribuir defensivamente, mas têm muito a contribuir ofensivamente pela qualidade que eles têm e podem ser considerados até protagonistas na formação do time do Atlético. Vocês acham que esse vídeo tá errado? Que essa capa ou esse título tá errado? É sobre Christian Zappelli? Não. Porque essa frase, essa análise, essa avaliação, ela é sobre Christian Zappelli, mas ela pode ser tranquilamente sobre Godoy e Lucas Esquivel. A dupla de laterais argentinos que entrou no jogo contra o Operário e literalmente mudou a partida, que fez o Atlético um time muito mais consistente, fez um Atlético um time muito mais coerente na hora de atacar, sabendo utilizar os lados do campo, atacando bem por dentro, criando muito mais oportunidade, tendo um jogo muito mais fácil. É uma dupla que não vinha atuando com tanta constância, o Godoy com alguma dificuldade de assumir essa posição, até pelas escolhas dos treinadores, os que vivem ainda num processo de sentir uma dorzinha aqui, tem a questão da pubalgia ali, mas a gente viu o impacto e a influência que esses jogadores podem ter no Atlético. A gente está falando de dois jogadores de um nível muito alto, jogadores extremamente seguros defensivamente, só você perceber a quantidade de duelos que tanto o Godoy quanto o Esquivel ganharam na tentativa de contra-ataque do time do Operário. Basicamente, o Operário não nos assustou, e são jogadores que, assim, eles têm que ter essa noção defensiva, já que fazem parte da linha defensiva. A gente vem de temporadas onde os laterais têm muita presença ofensiva, até porque em muitos momentos a gente joga com três zagueiros. O próprio Kuk, ele falou que existe a possibilidade de jogar com três zagueiros, mas enquanto isso não acontece, eles ainda fazem parte dessa última linha, dessa linha defensiva, e entregaram defensivamente uma consistência muito boa. O Godoy, ele faz uma cobertura numa bola que o Thiago Eliano dá mole ali, impressionante. O Esquivel também não deixou passar absolutamente nada. Mas a realidade é que o que mais impressionou foi a chegada à frente, até mesmo no último terço. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. O que o Atlético ganha com essa dupla, e por que eles não podem sair do time titular. Lembrando, rapaziada, a KTO é patrocinadora desse canal, e eu vou sugerir um negócio pra vocês. Você que gosta de passar o domingão no sofá vendo jogo de futebol e quer ganhar uma graninha, sempre com responsabilidade, aponta seu celular pra esse código da KTO que tá aqui, esse QR Code vai te direcionar direto pro site da KTO. O cadastro é muito fácil, você usa o cupom 3 pontos e ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Pra você brincar em campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato paranaense, porque hoje tem outra semifinal, e eu tô sabendo que tem muita gente que vai apostar no Maringá. Então, fica aí a dica. Lembra de usar o código 3 pontos que me ajuda muito, muito, muito. Eu acho que é importante a gente falar dos dois, mas acho importante passar um panorama geral. Por que eles foram tão importantes? Porque eles fizeram o Atlético atacar com mais gente. Não tem muito segredo. No primeiro tempo, Filipinho e Madson, até por saberem que são jogadores piores, eles seguravam muito mais. A gente sabe quanto o Cuca cobra essa consistência defensiva. A gente sabe quanto o Cuca cobra que os jogadores, eles não comprometam defensivamente. Então, a partir do momento que você sabe que, se você for, você tem muita chance de errar, você acaba ficando. Então, muitas vezes, no primeiro tempo, o Atlético atacava com 2, 3, 4 jogadores, e acabava tendo uma inferioridade numérica ali, porque você não tinha um apoio dos laterais. Madson subiu muito pouco, o Filipinho, menos ainda. No segundo tempo, o Cuca bota o Julimar, até para dar um apoio ali ao Godoy, proteger o Godoy defensivamente e ajudar ele na construção ofensiva. Em muitos momentos, o Julimar até veio por dentro, o Canob vindo por dentro, para deixar o corredor realmente para os laterais, um movimento que ele já fazia desde o Atlético Mineiro e acabou mudando os dois laterais. Sai o Madson, entra o Leo Godoy, algo que a gente já vinha pedindo aqui no canal, e sai o Filipinho improvisado e entra o Lucas Esquivel. Eu quero fazer avaliações individuais, porque eu acho que, entendendo essas avaliações individuais, a gente entende o impacto coletivo também. Começar com o Esquivel. E lembrando, são dois jogadores diferentes, tá? Não são jogadores do mesmo perfil, agressivos de chegada ao fundo, aquele lateral que o torcedor do Atlético gosta, aquele lateral bem em Renan Lloyd. O Esquivel é muito mais construtor, muito mais técnico, e o Godoy, sim, muito mais flecha, mas se destacou também muito pelos passes. Eu vou começar pelo Leo Godoy, porque eu não sabia disso, eu via um jogo ou outro do estudiante, mas me impressionou muito a capacidade dele construir olhando o jogo de trás. Me impressionou muito a capacidade do Leo Godoy de ver os acontecimentos e fazer essa bola chegar quebrando uma, duas linhas. Então, assim, com dez minutos, o Godoy já tinha dado dois passes impressionantes. Inclusive, uma das chances que o Atlético perdeu foi uma chance que o Godoy dá o passe e o Maestrani só amortece a bola, deixa o Julimar na cara do gol. Então, mostra que o Godoy pode ser esse cara de chegada, mais à frente, em muitos momentos, estava ocupando esse último terço, como eu já tinha falado pra vocês antes dele chegar como um verdadeiro ponto, um jogador de ocupação ofensiva mesmo, mas um jogador que também pode qualificar essa saída de bola, pode qualificar esse processo de construção. Jogador muito inteligente pra fazer essa bola chegar no lugar certo, no momento certo, temporiza muito bem, acelera e desacelera. Em alguns momentos, tentando essa jogada em paralelo com o Julimar, já que o Godoy era o primeiro da linha, tentando fazer chegar um pouco mais à frente na linha com o Julimar, mas eu acho que o Leo Godoy ele traz um sentimento de tem mais um cara ali extremamente técnico, muito bom assim, porque o Mike é um jogador de muita força física, a bola cai no Godoy, você vê o refino, você vê o toque diferente, você vê como ele está preparado pra te apresentar algo a mais, ou pelo menos pra dar sequência em seus jogados. A gente subvaloriza muito a capacidade dos jogadores de dar sequência em seus jogados. Acho que quando você tem um jogador que pode dar sequência em seus jogados, você tem que valorizar muito esse jogador. A pior coisa é bater no jogador e a jogada não sair. E o Godoy, esse cara. E já o Esquivel acho que foi até melhor, sendo bem sincero com vocês. Acho que o Esquivel foi mais técnico, teve lances mais plásticos, defensivamente muito consistentes. E lembrando, o Esquivel participa do gol. As jogadas que saem, o escanteio, que depois se desenvolve o cruzamento ali do Kaique Rocha pro Pablo, é uma jogada que o Esquivel faz o que quer um atacante Guilherme. Traz pra cá, traz pra lá, traz pra cá, traz pra lá. E o Esquivel com muito mais liberdade pra chegar à frente, o Esquivel com muito mais facilidade pra chegar no último terço do que tinha na temporada passada. A gente lembra que o Esquivel na temporada passada era quase que um zagueiro. O Esquivel tava soltinho, atacava, já tinha feito uma jogada extremamente bonita, botando pra cá, botando pra lá, botando pra cá, botando pra lá, entrando na área, cruzando, o Julimar finaliza extremamente mal, mas o jogador muito mais presente no campo de ataque e no mesmo esquema que o Godoy. O jogador qualificado, o jogador que fazia o jogo acontecer, o Atlético chegava no campo ofensivo pelos lados e tinha coerência jogada, tinha início, meio e fim, ou devolviam pro centro pra seguir o ataque, ou aceleravam no momento exato, como eu falei, gerando jogadas de perigo, gerando as principais jogadas no Atlético, gerando volume ofensivo, o Atlético tava todo momento atacando, os dois pressionando bem, recuperando essa bola já no campo de ataque, então assim, uma partida que mostra que são dois titulares, uma partida que mostra o grau de influência desses caras. Lembrando, o Christian fez até uma partida melhor, o Zappelli nem tanto, mas eu quero ver esses quatro jogando juntos, eu acho que com esses quatro jogando juntos a gente vai ter muita gente pra atacar por dentro, muita gente pra atacar por fora, e assim, um quarteto atrás do centroavante e de muita qualidade. O Esquivel interagindo ali com o Zappelli, o Christian interagindo mais que o Godoy, a tendência é que a gente tenha um retorno muito maior, que a gente tem um protagonismo desse quarteto nas chances criadas pelo Atlético muito maior. Lembrando, foi um jogo que o Atlético finalizou até mais do que a goleada contra o Londrina por 6x0, então assim, foi um jogo que principalmente no segundo tempo, a gente teve um volume ofensivo, a gente teve muitas chances criadas, e o que aconteceu diferente no primeiro tempo, no segundo tempo? Exatamente, a entrada desses dois laterais. Muito influente, jogaram muito bem, e acho que dá pra afirmar com tranquilidade, titulares absolutos. Tchau. Tchau. Tchau.